Eu quero, de coração, desejar que vocês sejam muito bem-vindos à comunidade do Espaço das Deusas aqui do canal, que é a comunidade de membros. Lembrando que os membros podem usar emojis de deusas, têm direito a receber o pacote de materiais da Monstra dos Mares e vão concorrer a livros também. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto